Olá, tudo bem? Eu queria falar pra vocês hoje sobre esse livro aqui, ó. Esse livro, o Como Provocar Gás Femininos, do Marlon Matédi. Esse livro é muito bom, tá bom? Eu recomendo pro pessoal que me segue nas redes sociais. Ele é um ótimo guia pras mulheres, principalmente que não conseguem chegar ao orgasmo, né? Eu tenho várias mulheres que me seguem que não conseguem atingir o orgasmo. Então, esse livro é um pontapé inicial, né? Pra elas poderem realmente conseguir o objetivo delas. E ele fala numa linguagem simples, tá? É bem acessível a qualquer pessoa, trabalha autoconhecimento, explica um pouco sobre o corpo da mulher. Onde eu sempre bato na tecla que essa é a primeira coisa que as mulheres precisam aprender é conhecer o seu corpo pra poder conseguir chegar ao orgasmo. Então, ele trabalha autoconhecimento, ele fala do corpo como um todo, né? Trabalhar o corpo como um todo. A linguagem, como eu falei, é muito acessível. As letras são bem grandes, olha, as letras são bem grandes, bem fáceis de ler, fininho. Rapidinho você consegue ler, né? Pras pessoas que não gostam de ler também. Rapidinho você consegue ler e você pode ter resultados incríveis aí pra conseguir chegar ao orgasmo, você mulher. E você homem também, que não sabe como fazer sua parceria chegar ao orgasmo, melhorar a relação de vocês. Ou você quer dar mais prazer pra ela. Então, esse livro também é pra você. Esse livro é muito bom. Eu recomendo pra todos os meus seguidores, né? No canal do YouTube ou no Instagram, enfim, em todas as minhas redes sociais. E eu também recomendo pra alguns pacientes, se for o caso, né? Se for esse o objetivo da terapia em si. Então, se você tá pensando aí em adquirir, adquira porque você não vai se arrepender.